Música Fake News e os desdobramentos criminais no processo eleitoral. Este foi o tema de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Macaé na noite desta quinta-feira, dia 8 de setembro, que contou com a participação do Tribunal Regional Eleitoral de Macaé, entre outras autoridades. Os desafios realmente são grandes, mas eu acredito que o poder público, de forma coordenada, tem condições de levar a eleição com tranquilidade e a gente ter um dia de votação bastante bonito e bastante pacífico, que é o nosso desejo. O objetivo de discutir o assunto com a sociedade é de esclarecer as implicações que as notícias falsas têm no processo eleitoral. Para o promotor, as fake news sempre existiram, mas, com a intensificação das redes sociais, elas passaram a ser disseminadas mais rapidamente. Eu percebo, eu que vivo também nas redes sociais, cada vez me arrependo mais de viver nelas, mas, nas redes sociais, eu percebo que, muitas das vezes, o importante não é você ter a informação correta, é você ter a primeira informação. Não é você ter a informação de qualidade, é simplesmente você procurar engajamento. Então, muitas das vezes, eu pego até um fato que é verídico, eu faço um contorcionismo para apresentar o fato numa versão diferente, numa perspectiva diferente, porque aí eu gero engajamento. O presidente da Câmara do Legislativo, Cezinha, mostrou a sua preocupação com o tema e cobrou uma rapidez em resolução dos problemas para que os culpados sejam punidos. O desafio, ele traz algumas perspectivas, algumas delas é a questão da contra-informação ou da informação de qualidade, que vai trazer segurança em relação à verdade daquela questão, mas me parece que nós também precisamos ir mais além nesse debate para verificar também como que nós estamos nos relacionando uns com os outros e, por que não, com o poder público e com aqueles que nos representam, que é o foco nosso aqui em termos de eleição. A vereadora Isa Vicente aproveitou para perguntar como denunciar propaganda e intolerância religiosa. No site do TRE, qualquer um pode acessar, existe um canal com um campo para que a pessoa faça a denúncia, descreva o que está acontecendo, coloque o link e aí, nesse caso, a despeito do canal presencial, que também está aberto a todo e qualquer cidadão, tanto aqueles que estão envolvidos no processo político como cidadão comum, pode procurar diretamente o cartório eleitoral da centésima nona zona eleitoral que vai receber e formalizar essa denúncia, mas, no nosso caso, essa denúncia será encaminhada para a zona eleitoral a quem foi atribuída a competência para fazer cessar essa propaganda. Na oportunidade, o promotor disse que há outros canais de denúncia de fácil acesso ao eleitor. O Ministério Público também tem os seus canais. A gente, eu posso citar aqui o site do Ministério Público, tem lá o sistema de ouvidoria, então, se você acessar o site do Ministério Público, tem lá o link para a ouvidoria. Se quiser, por meio de telefone, o telefone é 127, ou, se quiser, pode ir à sede do Ministério Público, que temporariamente não é mais aqui ao lado, está lá em Betiba, na rua Bílio Moreira de Miranda, número 45, sétimo andar. O procurador do município, doutor Fabiano, ao falar sobre eleição, disse que o número de eleitores pode ser bem maior que 2020, mas se disse preocupado com os candidatos laranjas e perguntou o que pode e o que não pode neste dia. Mas o que o TRE tem feito, e me parece de forma bastante eficaz, é buscado acelerar as análises desses pedidos de registro de candidatura e buscado trazer à sociedade, em relação às impugnações de candidatura, que naturalmente acontecem nesses casos, uma resposta mais eficiente em termos de tempo e mais célebre. O juiz eleitoral ainda falou da segurança pública, intolerância política, telefone de denúncia e o tempo de resultado de votos. Temos rodado pela cidade, acompanhando não só aqueles eventos que foram comunicados, mas eventualmente identificando eventos não comunicados, para a gente também ter uma atuação mais próxima, não só de cunho orientativo, mas também de cunho fiscalizatório. E temos o telefone do cartório eleitoral, que daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para o William dizer. Aliás, faz favor, William. A da centésima nona é 2772-9214 e tem 2772-3520. Quer saber tudo o que aconteceu durante a audiência pública com o juiz eleitoral, doutor Josué, sobre as eleições 2022? Basta acessar o canal da Câmara Municipal de Macaé no YouTube. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição, sobre transporte e o resultado das apurações. Então acesse Câmara Municipal de Macaé no YouTube.